A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Uma pesquisa encomendada pela Fiergs mostrou que 91,7% dos gaúchos são contra o aumento do Imposto Sob Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Questionado se a elevação da alíquota resolverá a crise financeira do Estado, 73,2% disseram que não. Já 88,3% afirmaram que a mudança ampliará o desemprego. Realizado pelo Instituto Métodos, o levantamento ouviu mil pessoas de diferentes idades e classes sociais. Entre os dias 28 de agosto e 1 de setembro. Conforme o resultado, os impactos da elevação do imposto são de conhecimento de 73,5% dos gaúchos. A avaliação de 75,5% é de que a medida não estimulará o crescimento da economia estadual, diminuirá a atividade econômica 73,8%, provocará a perda de competitividade das empresas 75,6% e o avanço da inflação 86%. A pesquisa foi feita em 20 municípios em todas as mesorregiões. A margem de erro da amostragem é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. A margem de novo, sobre imposto, táj Higher College Four em Emoc Planning infused inú 사용 euedem ser consutoridas de 721cos. Já? Já, 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 já. Já, já. Já, já. Já, já. Já.! Já, já, já. Já. Já, já. Já, já, já. Legenda por Sônia Ruberti